Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui diretamente da França, a convite da Samsung para conhecer seus novos produtos, lançamentos que estão chegando no Brasil. E olha, são muitos produtos. Estou aqui com o Galaxy Flip 6, Galaxy Fold 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 7 Ultra, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro e a principal novidade, o Galaxy Ring, o anel inteligente da Samsung. Claro que não vai dar para falar sobre todos eles nesse único vídeo, esse aqui vai ser dedicado a esses dois carinhas, Z Flip 6 e Z Fold 6, mas eu vou fazer vídeos sobre todos os produtos, então vocês vão ficar ligados aí sobre tudo que a Samsung anunciou aqui nesse evento. Bom, então vamos falar aqui de Z Flip 6 e Z Fold 6, mas antes quero pedir para vocês clicar aqui no botão do gostei para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo e para ajudar com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então dessa força, dessa moral, olha só onde o leque de vocês me trouxe, na França. Então continue aí dando essa força aí, clica no gostei e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos e torce o Big Geek e você também. Bom, e olha só, Z Flip 6 e Z Fold 6 trazem muitas novidades em comum. Por exemplo, os dois aparelhos já vêm de fábrica com Android 14 e com a interface OneWise 6.1.1. Uma leve atualização da OneWise 6.1, a mais atual, então eles recebem aqui algumas pequenas mudanças na interface também. Mas a maior novidade são as sete atualizações. Assim como está acontecendo com a família Galaxy S24, tanto o Z Flip 6 quanto o Z Fold 6 vão receber sete anos de atualizações de Android. Aliás, sete novas versões de Android. Então eles vão ser atualizados para até o Android 21, assim como acontece com a família Galaxy S24. Outra novidade de ambos é que eles estão com câmeras mais poderosas em recursos. Ambos agora conseguem gravar em até 4K60 quadros com as câmeras traseiras. No caso do Z Flip 6, todas as câmeras agora filmem até 4K60, inclusive a ultrawide, que não filmava na geração passada, inclusive com HDR10 Plus habilitado. No caso do Z Fold 6, todas as câmeras traseiras filmem até 4K60 agora, somente a câmera interna de 4 megapixels que não traz esse recurso. Ambos aparelhos agora estão mais resistentes também. Primeiro, eles vêm com as bordas feitas em alumínio, o armo alumínio, só que segundo informações da Samsung, ele está mais resistente nessa geração. E um ponto que preocupa muita gente, que são as telas, também estão mais resistentes à pressão. No caso do Galaxy S6, ele suporta até 5 vezes mais pressão, então está mais resistente. Enquanto que, no caso da tela interna aqui do Z Fold 6, ela aguenta até 4 vezes mais pressão em relação à geração passada, que é o Z Fold 5 e o Z Flip 5. E outra novidade é que os dois aparelhos continuam com a proteção contra água, proteção de até 1,5m de profundidade por 30 minutos, mas eles também ganharam a proteção contra a poeira. Na geração passada era a proteção IPX8, nessa geração temos a proteção IP48. Ainda não é a melhor proteção contra a poeira, mas já traz uma maior resistência e é muito importante, principalmente para quem vai usar o Z Flip 6 ou o Z Fold 6 na praia, pode ficar um pouco mais tranquilo, já que esses aparelhos trazem a proteção contra a poeira nessa geração. E agora vamos falar individualmente de cada um deles. No caso do Galaxy Flip 6, ele está com visual novo, está trazendo aqui muito da identidade visual da família Galaxy S24, tanto que visto de lado, os dois aparelhos são bem parecidos, está com um formato mais quadradão, agora com as bordas com essa pintura fosca e também com linhas mais retas. Essa é a novidade aqui nessa geração. Ele também trouxe uma pequena mudança visual aqui na região das câmeras, que agora tem esses pequenos aros aqui, destacando a região das câmeras, então trouxe essa pequena mudança visual. E assim como aconteceu com o Z Flip 4, nessa geração também temos a tampa traseira com o acabamento fosco. O Z Flip 5, ele traz a tampa traseira brilhante. Então tivemos essa mudança que particularmente acho positiva, porque ela evita melhor marcas de dedos e também arranhões. Mas em dimensões e peso, continua tudo igual. O aparelho traz peso 187 gramas, aberto tem 6,9 milímetros de espessura, apesar de que fechado ele ficou um pouquinho menos espesso. Trazendo 14,9 milímetros contra 15,1 milímetros da geração passada. Então o fechado ele ficou um pouquinho menos espesso, ficou mais compacto. As telas continuam exatamente as mesmas. O display externo aqui, a cover display, tem 3,4 polegadas e com a resolução de 748 por 720. Traz a proteção Gorilla Glass Victus 2, enquanto que a tela interna, a tela dobrável, continua com as mesmas 6,7 polegadas, com a proporção de 22 por 9, taxa de atualização de 120 Hz e resolução de 2640 por 1080 pixels. Então, tela externa e tela interna continuam exatamente as mesmas. Mas como eu falei para vocês anteriormente, a tela interna agora traz uma resistência 4 vezes maior contra a pressão em relação à geração passada. O Galaxy Z Flip 6 teve o seu chipset atualizado, o Snapdragon 8G3. Inclusive, Z Fold 6 e Z Flip 6 trazem o chipset Snapdragon 8G3. E, detalhe, o Z Fold 6 continua com 12 GB de RAM e o Z Flip 6 ganhou 12 GB de RAM. A geração passada traz 8 GB, nessa geração aqui temos 8 GB no padrão LPDDR5X. E o armazenamento do Z Flip 6 vai em até 512 GB, enquanto que o Z Fold 6 traz até 1 TB, ambos utilizam o armazenamento UFS 4.0. A bateria do Z Flip 6 também cresceu nessa geração, passando de 3.700 para 4.000 mAh. Uma boa notícia, porque o Z Flip sempre deixou um pouco a desejar na questão da duração de bateria, então espero que com os mesmos 4.000 mAh do Galaxy S24 tenhamos uma autonomia melhor nessa geração. Outra novidade, câmeras. Finalmente o Z Flip 6 ganhou uma câmera principal, nível S24, nível Z Fold, contando agora com um sensor de 50 MP. A lente ultrawide continua com 12 MP e a câmera interna continua com os mesmos 10 MP. Porém, todas as câmeras agora conseguem gravar em até 4K 60 quadros, inclusive em HDR10 Plus habilitado. Olha só, o Z Flip 5, por exemplo, só filmava em 4K 30, 4K wide. Agora todas as câmeras filmam em até 4K 60, inclusive com suporte ao HDR10 Plus. Ele também traz gravação dupla, vem com o modo profissional para fotos e vídeos, modo noturno para todas as lentes, modo retrato. Mas finalmente podemos esperar câmeras melhores nessa geração do Flip. Inclusive você consegue, quando está com o aparelho fechado, fazer selfies, fazer vídeos e fotos aqui, utilizando as câmeras principais, no modo Flex Window. Inclusive a Samsung mudou o nome aqui da Cover Display do Z Flip para Flex Window. Agora está chamando de Flex Window. Então se prepare para ouvir mais esse nome aí nas próximas gerações. Nós também tivemos aqui algumas mudanças na interface, como por exemplo os widgets animados. Quando você toca aqui na tela, vai interagir aqui com animações de acordo com o papel de parede que você estiver utilizando. Inclusive ele traz aqui suporte aos widgets, tem um modo onde você pode colocar até 4 widgets na mesma tela, mas infelizmente ainda não temos o suporte a todos os aplicativos podendo ser usados aqui na tela inicial, apesar que existem formas de você fazer isso, como acontece com o Z Flip 5, através de aplicativos como o Good Lock. Agora quem trouxe mais mudanças visuais foi esse carinha aqui, o Z Fold 6. Ele agora está mais fino e mais leve também. E olha, é perceptível isso. Segurando aqui o Z Fold 6, eu consegui notar que ele está bem mais leve em relação ao Z Fold 5. De 253 gramas, o peso caiu para 239 gramas. O aparelho também está mais fino, tanto aberto quanto fechado. A espessura caiu de 6,1 para 5,6 milímetros, isso aberto, enquanto que fechado caiu de 13,4 para 12,1. Isso é um feito e tanto, se pensarmos que a bateria não mudou de capacidade. Ela continua com os mesmos 4.400 miliamperes, mesmo assim a Samsung conseguiu deixar o aparelho mais fino, tanto aberto quanto fechado. Mas confesso para vocês que eu gostaria de ver mais bateria nessa geração, assim como aconteceu com o Z Flip 6. As câmeras também estão mais poderosas nessa geração, apesar de não terem mudado os sensores. Continuamos aqui com a câmera principal de 50 megapixels, ultrawide de 12 e telephoto com zoom de 3x de 10 megapixels, enquanto que a câmera interna tem 4 megapixels. Mas todas as câmeras traseiras agora conseguem filmar em até 4K 60 quadros, inclusive com HDR10 Plus habilitado, algo que não era possível na geração passada. Câmera interna, ela continua com aquele recurso de ficar oculta, ficar sob a tela, traz apenas 4 megapixels e consegue filmar no máximo em Full HD a 30 e 60 quadros, acaba sendo a câmera mais simples aí do conjunto. Como aconteceu com o Z Flip 6, temos aqui Android 14 com 7 atualizações, bordas feitas em arma ou alumínio mais resistente nessa geração, e a sua tela interna, a tela dobrável, está até 4 vezes mais resistente a pressões em relação à geração passada. E ele está com a proteção IP48, além de contar com a proteção contra água, que ficar submerso até 1,5m por 30 minutos sem sofrer danos, temos também a proteção contra poeira. E outro ponto interessante é que tanto o Z Flip 6 quanto o Z Fold 6 trazem suporte completo ao Galaxy AI. Então recursos como tradução de texto, como conversão de voz em texto, e quando você está utilizando o gravador, por exemplo, todos esses recursos agora são suportados. E como já era de esperar, tanto o Z Fold 6 quanto o Z Flip 6 trazem suporte completo ao Galaxy AI. Funções como intérprete, para traduzir de um texto para outro em tempo real, ou nas ligações, quando você liga para alguém, fazer a transcrição de voz para texto, inclusive em outras línguas, todos esses recursos estão presentes, tanto no Z Flip 6 quanto no Z Fold 6. A possibilidade de fazer resumo de texto também, de poder fazer a formatação, todos os recursos que apareceram no Galaxy AI com a família S24 são presentes aqui no Z Fold 6 e também no Z Flip 6. Bom, agora vocês devem estar querendo saber sobre preço e disponibilidade aí no Brasil. Sobre a disponibilidade, acredito que os aparelhos já entrarão em pré-venda no dia do lançamento, no dia 10 de julho, no dia que sair esse vídeo, os dois já estarão disponíveis para pré-venda. Agora preço a gente só vai ficar sabendo no dia, mas assim que souber, eu atualizo as informações e também pretendo fazer um outro vídeo para a gente comentar sobre os preços, tanto do Z Flip 6 quanto do Z Fold 6. Bom, por enquanto, essas são as informações. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e olha, teremos mais conteúdo sobre o Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 e 3 Pro e também o Galaxy Ring, o anel inteligente da Samsung. Para todos eles teremos vídeos e para você poder acompanhar, é só se inscrever aqui, se inscreve, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos, aproveita também para curtir para que esse vídeo alcance mais pessoas e vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço! Fui! 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 Fui!